Aula 82. Agora vamos ver outra função parecida com essa função PROC aqui, que é a função PROC V. Antes coloquei um título aqui para ficar mais fácil para identificar o que faz cada uma das funções, o que é cada uma dessas tabelinhas aqui. Vamos colocar ela, pode ser aqui, já que é uma função idêntica. Muito bem. Certo. Vamos também copiar os nomes que eu tenho aqui e vamos também copiar aqui. Poderíamos, na verdade, utilizar o mesmo nome que tem aqui para as três funções, mas assim fica mais organizado. Muito bem. E agora, o que faz a função PROC V? Então, deixa eu colocar aqui PROC V. Vocês lembram que a função PROC, para funcionar, ela precisa estar o nome localizado, a coluna onde se encontra o nome localizado em ordem alfabética lá na tabela. Certo. Se eu colocar por ordem qualquer outra coluna, já não funciona corretamente a função PROC. Com a função PROC V, isso não existe. Ok. Você pode localizar pelo nome ou por qualquer outra palavra que se encontra em qualquer outra coluna, independente de qual ordem estiver a minha tabela, vai retornar os dados corretamente. Tá ok? Por quê? Porque a função PROC V vem de vertical. Também existe outra função que é PROC H, que não é muito utilizada. Tá ok? O mais utilizado mesmo é a função PROC V. Então, ele vai procurar por uma determinada informação, no caso aqui o nome Aron Abel, ele vai procurar aonde? Numa determinada matriz, numa determinada tabela, que é esta aqui. Ok. Você precisaria então selecionar toda essa tabela aqui, começando pela coluna onde se encontra a palavra a ser localizada, que é o nome. Então, eu preciso selecionar a partir da coluna nome. A coluna código eu não posso selecionar. A regra é a seguinte, ele sempre vai procurar a palavra na primeira coluna que você selecionar. Se você por algum motivo precisaria também do código, que você tem que inverter, colocar o nome à esquerda da coluna código. Deixar então a coluna nome como a primeira coluna da minha tabela. Ok? Muito bem. Então, ele vai procurar, ele vai procurar pelo nome Aron Abel. Ok? Em toda essa tabela aqui, ele vai procurar pela primeira coluna que você selecionou na vertical. Ok? Muito bem. É isso então que faz a função PROC V. E, na verdade, são quatro parâmetros, são quatro parâmetros que existem na função PROC V. Vamos lá ver. PROC V. Primeiro é o valor procurado. Quem é o valor procurado? O valor procurado é o nome aqui, Aron Abel, ponto e vírgula. Matriz tabela. Em qual tabela? Venho aqui assim. Em funcionário, seleciono toda a coluna a partir da palavra Nome. Ok? CTRL SHIFT e flechinha para o lado, flechinha para baixo. Aí ele seleciona toda a tabela, ponto e vírgula. Então, o intervalo é o do B1 ao H115. Embora você tenha selecionado várias colunas aqui, ó. Certo? Foram três, quatro, cinco, seis, sete colunas. Ele sempre procura na primeira coluna que você selecionou. Então, ele vai procurar aquele Aron Abel na primeira coluna. As demais colunas é onde se encontra a informação que eu quero que ele retorne. Ou eu quero que ele retorne o cargo, ou o departamento, ou a divisão, ou o salário, ou a data de admissão, ou a data de nascimento. No nosso caso aqui é o cargo, né? É o cargo. Então, o cargo se encontra em qual o índice da coluna que se encontra. A informação que eu quero a partir da coluna Nome. Qual é o índice? Coluna 1, coluna 2. Essa aqui não conta, que não foi selecionada. Coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o índice de cada coluna. Então, a informação que eu quero está na coluna do número 2. Concorda? Número 2. Agora, existe o terceiro e opcional parâmetro que indica se você quer que é o verdadeiro ou falso. Ou seria 1 ou 0, né? Nada mesmo. O padrão dele, então, é 0 ou falso, tanto faz, que seria a correspondência exata. Se ele não encontrar o Aaron Abel exatamente daquela forma como foi escrita, não é para retornar nada. E se eu colocar verdadeiro, então ele vai retornar o quê? Ele vai retornar um nome, ele vai procurar por um nome mais próximo, certo? Ao nome Aaron Abel, ok? Então, às vezes, isso pode ser perigoso. Você coloca lá o nome, ele acaba, né? Se tiver uma letrinha errada, ele acaba retornando o nome de uma outra pessoa, enfim. E você pensa que ele retornou da pessoa correta, né? Então, é perigoso. Então, vou colocar aqui a palavra falso ou 0, tanto faz. Certo? Vou colocar aqui 0 mesmo. Fecha parênteses, dou um enter. Está aqui, ó. Assistente administrativo. E a mesma coisa, então, para todos os outros. Vamos fazer só mais uma vez aqui, para ver se vocês pegaram. Para aqui ver, quem que eu quero procurar? Pelo Aaron Abel, ponto e vírgula, aonde? Em toda essa tabela aqui, começando pela coluna nome, ponto e vírgula, certo? E o que eu quero que ele retorne, está em qual coluna? Primeira, segunda, terceira, quarta, terceira, né? Departamento. Então, número 3. Fecha parênteses e dou um enter. Opa! Claro, faltou agora aquela... Viu? Ele não encontrou nenhum nome parecido com o Aaron Abel, então, ele não retorna nada. Então, é o seguinte, ó. Ponto e vírgula. Vou colocar aqui 0. Enter. A administração. Perfeito. Então, agora, vamos deletar isso aqui. É o seguinte, ó. Também existe uma forma mais rápida. Se tiver muitas colunas a serem retornadas, não é preciso você fazer um por um. Vamos ver aqui como é que nós poderíamos usar o autofill, nesse caso aqui. Se usar o autofill aqui, ele vai mudar o E7 para o E8, para o E9, para o E10. Aqui ele vai mudar também as referências para B2 e OH116, B3 e OH117 e assim por diante. O 2 e o 0, como foram digitados, então, vão continuar fixos em todas as demais. Então, na verdade, o E7 temos que fixar, né? Porque em todas as funções aqui, as demais funções aqui, sempre eu vou querer procurar, retornar os dados do Aaron Abel, né? Então, vamos fixar aqui. Mesma coisa aqui. O intervalo é sempre o mesmo. Então, é F4. Bom, se eu usar o autofill aqui agora, como agora ele está fixando aqui as referências, e o 2 e o 0 não é fixo, então, o que aconteceu? Ele continua retornando sempre o que tiver na segunda coluna, que é o assistente administrativo, aqui, né? Que é o que tem na primeira e segunda coluna. Então, na verdade, o que tem que fazer aqui? Bastaria vir aqui e trocar o 2 para o 3, aqui trocar o 2 para o 4, aqui trocar o 2 para o 5 e assim por diante. Mas também tem outra maneira de fazer com que ele seja também isso, automático. Ok? Aqui é o seguinte. 2. Eu poderia substituir o 2 por outra função. Vamos retornar à linha. Agora eu tenho que clicar em qualquer célula que represente a linha 2. Qualquer célula. Pode ser aqui mesmo. Ok? Qualquer célula. Vou pegar aqui da mesma coluna aqui. Ok? Fecha parênteses. Poxa, o lin do E2 é 2. Está aqui. E agora eu deixo aqui uma referência relativa mesmo, que ele vai mudar para E3, para E4, para E5, para E6, para E7, né? E assim por diante. Ó. Está aí. Perfeito. Vamos pegar essas três células. Vamos perder tempo. Vamos clicar e soltar aqui. Pronto. Está aqui. Certo? Então o que aconteceu aqui? Ele tornou o lin do E2. O lin do E2 é 2. O lin do E3 é 3. O lin do E4 é 4. Só que você não pode também pegar isso aqui. E por exemplo, se vocês excluirem uma dessas minhas aqui em cima, ele pode se perder totalmente, né? Olha só. Vamos ver se ele vai se perder nesse caso aqui. Vou tentar excluir essa linha aqui. Olha. E ficou tudo uma bagunça. Então, às vezes, é melhor vocês pegarem e deixarem fixo aqui, né? 2, 3, 4, do que fazer tudo de forma automática. Vamos retornar aqui. Beleza. Isso aí. Agora, olha só que interessante. Vamos mudar a ordem lá. Deixar por ordem de salário. Do que ganha menos, pro que ganha mais. Olha o que aconteceu. Aquela função proc se perdeu totalmente, mas a função proc v continua intata. Então, com certeza, é muito mais vantajoso utilizar a função proc v do que simplesmente a função proc. Ok? Vamos lá. Voltar na ordem. Deixar por ordem de nome, simplesmente. Vai, agora. Fechou. Ok? E outra coisa aqui, ó. Lembra que ele se perdia quando vinha aqui e escolhia o salário. Depois escolhia, por exemplo, uma data. Ele não mudava. Vinha aqui em qualquer outra célula e ia dar delete, por exemplo, né? Deixa eu ver. Delete aqui. Nesse caso aqui, nem isso. Ele não está fazendo. Não está mudando. Vamos dar data de nascimento. Nascimento, data de admissão. Não tem jeito. Ah, tá. Porque nós olhamos, como nós movemos, provavelmente ele deve ter perdido toda aquela formatação condicional que usamos em cima disso aqui, né? Ok, então vamos tentar fazer de novo aqui. Pode ser gerenciar regras aqui. Vamos ver aqui o salário. Vamos editar essa regra aqui. Se o L9... Ih, hum. Ele se perdeu mesmo. Então, na verdade, se o conteúdo que estiver aqui for igual ao salário, certo? Então, eu coloco o formato de salário. Vamos tentar isso aqui agora. Se o conteúdo... Desta célula aqui for igual a data de admissão, eu coloco o formato de uma data. E se o conteúdo... Desta célula aqui for igual a data de nascimento, eu também coloco o formato de uma data. Ok? Mais um ok aqui. Vamos ver. Se eu clicar em qualquer outra célula, eu dou um bilete aqui. Ainda não funcionou. Vamos mudar aqui. Card, tá ok. Salário, tá ok. Data de admissão. Carregamento de montagem. Mudando. Tudo bem. Então, só para mostrar para vocês que das funções de procura de referência, a função propria, então, é mais utilizada porque esse tipo de problema não acontece. Ok? Sim.